Bom dia, queridos! Mais uma atividade para nós realizarmos em casa é sentados como eu estou na cadeira. Você pode fazer essa atividade tranquilamente e não vai ocupar muito espaço. Vamos lá comigo? Vamos lá! Mexendo os bãos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para trás. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Virou a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaxa. Alonga. Desce. Alonga. Desce. Subindo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito. Desceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaxa. Sobe. Relaxa. Muito bem. 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.